Na fuga pro novo lugar, preto bonito cheiroso E por causa do sistema, nós se tornou perigoso e cabuloso Eu disse preto bonito cheiroso E por causa do sistema, nós se tornou valioso Enquanto ela joga... Hoje é meu amor, hoje é meu amor Bota meu piloto que é bichinho de morador Hoje é meu amor, hoje é meu amor Bota meu piloto que é bichinho de morador Oh, 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 oh Tiqui Chau, tiqui Chau É nóis, urinho, tamo junto, fãe Ó lá É moça dispassar o rim à conta-vacê Sei que eu posso ganhar, sei que eu posso perder Mas no Brasil eu quero entender E a chance que você tem de ganhar é a mesma de se fudir Cê tá ligado, cê não aguenta Se é batalha do freestyle, sabe o que cê não aguenta Eu posso perder, eu posso ganhar, a mente não aguenta A vida é o Miang e ela é 50-50 É negado, eu encaixo A vida é uma roleta russa, tu tá em cima, vezes embaixo Só que eu boto o vestal e você não entende minhas intenções Pode ser papel russa, aqui não parque de diversões Não parque de diversões, aqui eu sigo improvisando Então por que que no concreto eu vou te matar brincando Se eu não tiver essa visão do round Eu vou ter que amassar essa tua mente de playground Tudo bem, você tá no avião, porque você vai no carrário Porque aqui é lugar de vestal e tu rindo é pequeno e eu rindo sério Aí, mas o meu bateu Você não entende meu mano na batalha, eu vou ser cruel Eu tô ruim, tu tá rimando sério, o velho transtora Você tá rimando sério, da sua forma Você tá rimando sério, da sua forma Você tá rimando, mano, pode ir pra Eu tento ir, eu vou te matar, eu vou te matar Aí, você está na batalha Claro que eu tô na minha forma, é a única que eu tenho Sabe por que? Eu só escuto Eu tô na minha voz e tem orgulho E você copia a dos outros Não, pra outro não, sem grafinha Tá moladão, chateadão, porque tá invejando a minha Não, pra outro não, pra outro não, pra outro não Eu vou invejar o teu mente Falando isso, não é o tempo do mente Faço o verso, porque tá afoito Vou invejar o cara que só jogava CS, até os 18 É, sim mesmo, jogava CS, Trashfire Hoje em dia, porra, não joga mais tempo, Trashfire Hoje em dia é só lima, só encaixa na batida Continua jogando, mas não cuida da tua vida Primeiro raude daquele jetão, família Vocês ouviram aí, mas eles sigam, então tá uma dita pro outro Barulho só pra quem achou que foi o Tormente Tá bom, tá bom, já ouviu Barulho só pra quem achou que foi o Alê Sem desmerecer ninguém Tormente o A0 Crois, solta o beat pra nós Timidão, timidão Dois MCs, vão cair no banque do banque O que é que vocês querem ver? Sanker! Dois MCs, vão cair no banque do banque O que é que vocês querem ver? Sanker! Oh, 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 oh Alê, independente de batalha, tu é meu fredês O pode é que em batalha eu já te bati uma vez Você que ela ficava que eu jogava CF Minha mente é avançada, tu parou no ponto 6 Nossa, rima boa Você não entende porque é claro, não tô ator Cheguei no ponto 6, eu tô preparado Meu Deus bom fizeram, tipo bomba pet, atualizado Atualizando, tu tá fudido É bomba pet, eu sou pega, atualizado pro antigo Não é não, chega legal, não pode crer Me ganhar é mais difícil do que o FIFA com o PSG Aê, na tua cara eu dou uma bifa Você não é José, mas não tá no padrão FIFA Aê, peço pra fundo, joga uma bola de ouro Na rima, você é o melhor do mundo Ele fala que é o melhor do mundo Aqui eu me destaco, tu não é do padrão FIFA MCs de padrão fraco, ô Vai lá, não, tá no padrão adianta O outro, a mente da tua faca Tá cortando sua garganta Sabe que eu tô sofistado e mais potente Vou fazendo rima, tento mudar a mente Você fala que eu sou fraco? Tente novamente Eu dou melhor de mim, acho que já é o suficiente É o suficiente aqui no instrumental Aumenta seu nível, faz o meu coração exponencial Não é não, cê tá ligado, o verso é tático Tô te batendo em cinco rounds, então joga isso no gráfico Tudo bem, então você se acusa Hoje tu vai tomar no ombro da hipotenusa Aê, o verso dá descosto Você não me engana, é um cadeto oposto Claro que não, eu tô no Frio Eu tô dividindo a tua mente Que é só o MMC Cê vai morrer, cê tá ligado, a rima é tática Minha rima é bom, 2x0 é matemática Mas a minha rima é boa, a sua é merda Minha rima é do samurai, mó parada Hoje eu arranco o teu pescoço com a catana enferrujada E eu me empenho O mais que nem a minha mão, eu não sou o senhor de engenho Barilho pra essa batalha, família Barilho só pra quem achou que foi o Torment, família Barilho só pra quem achou que foi o Torment, família Cê vai morrer, Torment botou uma zela Aê, colocado pra gente, botou uma rima Barilho pro terceiro round Barilho só pra quem achou que foi o Torment, família do Brasil, bata esse cara no grill, bata esse cara no grill, rodando pra Rocinha eu tô melhor do Brasil, ok, bata esse cara no grill, bata esse cara no grill, gol, 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 rapaz, gol, tá ligado que eu faço freestyle, você não entende, arranca o teu pescoço, você sabe que se nessa maratona me ganhar tá no fundo do poço, você não entende que minha rima é rara, quando eu fico no fundo do poço, eu fiz amizade com a Samara, quando eu não consigo entender o teu pescoço, você tá ligado no instrumental, tenta pegar o tormento no cú, o teu pescoço é supernatural, fez a mensagem, só a tica sonora, mas tua cara é horrorosa, eu mandei minha punchline, olha que punchline, tá maravilhosa, aê, não ooh, com until练оты aiibenho, prazer timeless loco, que plusieurs mano mano você bate mal forte, o alente mais muito e ele não te make pouco, oh, ele se fala de Samara, vilhosa, ta ligado ou tu rima com bacon, oé, branco, perdido do livro que tá falando Samala, Malala, Malenco, p'eu. Não vou me dar pra perder, você tá jogando em você na dieta Eu vou jogar, eu vou te abanço, chega com a cana, corta o seu baganço Eu vou usar o amareico, tá ligado com dois? Eu vou usar o avalete, pula o bumba, você que se esconde depois Você canta, o avalete arrebenta, você tá ligado, precisa de um banho, então eu te tapa, mamenta Se eu morrer, eu te mato também, você não consegue entender, rima é rara Fala que eu escondo porque eu sou um trem, até que suco e não fique, tem ideia Ele falou que ele é brincada, mano, pra mim isso é uma pena É porque sua língua tá no lugar errado, tá falando em pelos que viveu Tá ligado, mano, que é rima dele, o alí tem uma brava, você acha que vai me ganhar a faça, mas o malta que não tem Tô vendo que tu arrime a prata, que o Tornante vai partilhar de salame Porque o Tornante era um pig de taxa e corta o cu, a carta nada que estande Ô, mano, você pega no futebol, tá ligado que você é estranto, vai me botar pra uma catara É você catando as linhas dos outros Aê Aê, o senhoras Barulho pro terceiro round Ótima É Tô pronto Cê se eu vira aí ơi não é dizer Bissina Gritando pra um, não grita pro outro É Aê, to圧 Aê Barulho Só pra que ela chope 2021 Tornei de família! Tá bom. Pariu, só pra que achar que foi na neve, família! Sem desmerecer ninguém. Tornei de quadro final. É isso.